é isso ou isso boa 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 calma cara pode ficar você merece você merece um presente de amigo é uma iguaria diretamente da noruega, das águas mais frias, igual top term, tá ligado? poucos tempos que dá em boa, você é muito bom amigo, tenho que parabenizá-lo um oferecimento não é sua mãe, eu vou ser seu pai um dia ainda bem fecha a porta aí, fecha a porta aí por educação humilde, humilde, humilde vai ter a gila dele aqui em casa ah é verdade então, tá vendo? uma pessoa consciente aí eu quero mais ah tá eu olho, estou olhando mesmo olha o mal vamos lá amigo muito maneiro a sua ideia como é que sobe nessa porra? vai pulando até tu ver que ele fica mais alto ae ... sabe? ai a vida não é tão boa tem ó lua 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 O que é isso? Eu não sou abortado, cara. Se eu fosse abortado, eu não estaria vivo. Mano, você é um cara muito triste, percebeu? Você tem que trolar jogo pra se divertir, mano. Sua vida é uma merda, velho. Sua vida é uma merda, mano. A minha vida é bem feliz, pra eu falar a verdade, cara. Você não tem nada na vida, mano. Sim, eu tenho. Eu tenho um computador, acesso à internet e uma vida com amigos e pessoas que me importam, sabe? Eu não sou um nordestino, laranjeiro. Você tá inventando algo que eu não sou. Eu moro na parte sul do país. Não sei se você sabe disso. Não, não, então. Pior ainda. Bote fica da venda. Viadinho do caralho. Viado da ocu. É, mano. Vai tomar no fundo, velho. Eu não sei se você, e eu tenho muito mais coisas que você. Então, sei lá, mano. Eu acho que tinha um esquisito aqui a você, talvez. Não, você mora no PIB, velho. 100 mil por mim? Inclusive, me chamando de várias coisas que você nem sabe a realidade. Você me stalkeia, por acaso, pra saber de várias coisas que você não sabe? Ah, eu tô tentando salvear. Sem sucesso. Você é um esquisito aqui, eu acho. Mano, eu tenho certeza que você veio rentar. Você é muito esquisito, mano. Olha aí, ó. Você tá me dando me stalkeando. Você é um esquisito. Você é um esquisito aqui, gente. Você é um esquisito, pra você poder ser um micro esquisito, mano. Acontece. Tem pouco sentido disso. Mano, você é muito esquisito, você... Não sei se é um micro aí, que é o seu micro. Você que tá falando todas essas coisas, ou seja, você provavelmente pesquisou. Sacanagem. Mano, você é muito esquisito, de verdade. Você tá vendo, mano. Tipo, você é perigo ou outra mesmo. Eu tenho medo de você, mano. Você tá tentando salkear todos esses dados pessoais que você pegou de mim. Inclusive, que foi inventado. Que nem é o meu Facebook, de verdade. Você já beijou alguém? Eu já, já beijei muitas garotas antes. Não, sem ser esse cara aí, que é o seu dono aqui. Você vai te acertar com o Instagram dele. Eu acabei de falar não, cara. Eu já beijei muitas garotas antes de você, mano. Você tá querendo... Porque você é muito esquisito, velho. Então, acho que você é o seu esquisito, mas... Pô, Azul, acho que... Você deve ter percebido já o que tá rolando aqui, então. Pô, Azul, você tá jogando com o Laranja? Eu tava junto com o Laranja, assim, eu sou eu. Deu pra perceber os nomes de ele. Mano, vocês dois fizeram a minha noite. Obrigado. Eu também, vocês fizeram a minha noite. Vocês fizeram muito entretenimento pra gente, velho. De verdade. Eu me diverti bastante. Valeu, viu? O mano lá, ele fala do lado. Valeu, valeu. Ele é suado, ele é suado. Não questione. Tu matou ele. Ele tá carma-me aí, Eduardo. Ele tá carma-me aí. Sim, ele foi com o 3. Ele tá carma-me aí. 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 Por favor, inscreva-se e like o vídeo.